Os melhores materiais esportivos se encontra aqui na Gomesports. A Gomesports vende camisas de times e seleções, entrega para todo o Brasil. Você pode personalizar sua camisa gratuitamente. O frete é grátis, podendo economizar até R$ 70 na compra de uma camisa. Compre agora, o link está na descrição. A Gomesports vende camisa gratuitamente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. E a coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa. Pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um contact no pente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Tem uma nora pra cada dia.